Estamos na estrada para o Rio de Janeiro, esta é a Avenida Doutor Eugênio Borges, né? Isso. É isso? São Gonçalo, estamos em São Gonçalo, município de São Gonçalo, indo para Rio de Janeiro. E vamos conhecendo aqui o município de São Gonçalo, hein? Você conhecia? Sim, não, não. Nem eu. Não conhecia. Não conhecia também. E olha que nós já estamos há muitos anos indo para Rio de Janeiro, a gente roda há pouco aqui nessa área. É, e que de onde a gente vem, né? Nós vimos do Espírito Santo, já tem todo um percurso, né? Que é a BR-101, que a gente vem por ela. É, não é por aqui. E a BR-101 já cai direto na ponte Rio-Niterói, não passando pelos municípios, né? Verdade. É, somente por esse motivo. Esse município aqui em São Gonçalo é enorme, muito grande. Então, a gente está apenas passando aqui nessa rodovia, que é o Eugênio Borges. Conhecendo esse bairro. É, e passando por São Gonçalo. Tão tradicional, né? É. Deu uma chuvinha fina agora. A gente não está, nesse momento, mostrando as cidades de São Gonçalo. Só passando por ela, né? Porque é uma cidade enorme. Muito grande. Ah, sim. Certeza. Um abraço aí para a nossa audiência em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha quanta gente que manda mensagem, acompanha nosso canal aqui em São Gonçalo, né? Sim. A gente gosta muito de vocês, tem um respeito muito grande pela sua cidade. Sabemos da grandiosidade da cidade de São Gonçalo. Hoje não estava no nosso roteiro mostrar a cidade, só passar por ela mesmo. Mas um dia a gente vem aqui mostrar tudo aqui em São Gonçalo. Sim, com certeza. Olha o trânsito. Você vê como a região metropolitana do Rio, né? Como é grande. Porque aqui no nosso GPS, está dizendo que nós estamos a 31 quilômetros, né? Do Rio. Olha ali a igreja. Aqui é Tribobó. Tribobó. Olha a igreja. As pades de São Gonçalo. Estamos aí mostrando mais uma obra incrível aqui, histórica. Que linda a igreja. Muito bacana. Igreja em Tribobó, São Gonçalo. Sim. Vamos vendo. Olha, então Niterói é por aqui. Tem que passar por aqui. Se não por aqui, eu vou para São Gonçalo e Fiburgo. Olha, Niterói e Rio de Janeiro. Ok. Indo agora em direção a Niterói. São Gonçalo, ficou para um outro dia, a gente vai para aí, tá? Um abraço a vocês aí de São Gonçalo. Passamos aqui numa passada rápida aqui por um trechinho. E vamos para Niterói. E aí E aí